E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite para cada um de vocês. E hoje pessoal eu vou falar de um aplicativo que a maioria de vocês eu acho que não conhece ainda. A maioria de vocês não conhece ainda. Esse aplicativo foi lançado em 2012, se eu não me engano em 2012. E a maioria dos jovens não conhece ainda. A maioria dos jovens não conhece ainda. Mas primeiro se inscreva no canal aqui embaixo, dê um montão de likes, dê um montão de likes e vamos para o vídeo. Bem pessoal, como eu estava falando, esse aplicativo foi lançado. Eu até vou mostrar o aplicativo aqui, peguei o celular para mostrar. Esse aplicativo foi lançado em 2012. Mas a maioria dos jovens não sabem ainda que existe esse aplicativo. A maioria dos jovens não sabem ainda que existe esse aplicativo. Que dá para usar esse aplicativo para comprar passagens intermunicipais, interestaduais, desculpe, interestaduais de graça. Sem parar nada, sem parar nada. Eu vou explicar, vou explicar como é. O aplicativo é esse daqui. O aplicativo é esse daqui, ó. Idei Jovem. Idei Jovem. Esse aplicativo aqui, Idei Jovem. Com esse aplicativo, você bota o nome do NIS, o número do NIS. Lembrando, para entrar no aplicativo tem que ter o número do NIS. O número do NIS. E onde pega esse número do NIS? No caso. No caso de assistência social. No caso. Então, você vai até o CAIS, quem não tiver ainda, quem ainda não tiver, vai até o CAIS. Vai até o CAIS, que eu vou deixar aqui em endereço. Vai até o CAIS perto da sua casa. Perto da sua casa. Vai até o CAIS perto da sua casa. E faz o NIS. Faz o NIS. Muito importante, o Idei Jovem só é metido com o NIS. O NIS. Só é metido com o NIS. Então, vocês... Quem já tem, tudo bem. Quem já tem, bota e faz. Quem não tem ainda, vai lá. Tem que ir lá fazer o seu cadastro único. Fazer o seu cadastro único. Vai lá, marca um dia. Marca um dia que você... Volte lá. Você vai lá. Marca. Aí, volta lá de novo. Já marcou? Volta lá de novo. E faz o seu NIS. Faz o seu NIS. Só com esse NIS que você pode acessar o cadastro. O Idei Jovem. Só com esse NIS. Só com esse NIS. E fazendo o seu NIS, tem que esperar 24 horas pra entrar no cadastro. Pra entrar no cadastro. Não o cadastro do CAIS. Mas o cadastro do Idei Jovem. O cadastro do Idei Jovem. Então, você tendo esse cadastro em mão, tendo esse NIS em mão, esse NIS, o número do NIS em mão, aí sim, aí que podem entrar no Idei Jovem. Espera, se for, um exemplo, se você fazer recentemente, espera 24 horas, 24 horas pra entrar no sistema do Idei Jovem. Não do CAIS, não do CAIS, do Idei Jovem. Espera, 24 horas. Com esse 24 horas, pronto, você já pode acessar o número. Você já pode acessar o Idei Jovem. Lembrando que é de baixa renda, quem tem baixa renda, lembrando que quem tem baixa renda, que pode usar. Bem, o céu tá aqui na minha mão. Como eu falei, o Idei Jovem tá aqui focando, vou focar, o Idei Jovem aqui. Aí você, aí você bota o número do NIS, que eu te falei agora, o número do NIS, seu NIS, o seu nome completo, seu nome completo, data de nascimento, seu nome completo, o NIS, a data de nascimento. Não, aqui o nome da sua mãe aqui, nome da sua mãe, a data de nascimento, então pra ver aí, a data de nascimento, o seu nome completo e o NIS. E o NIS, aqui em cima o NIS. Você fazendo isso tudo, botando o NIS direitinho, tem que botar o NIS, os seus dados, todos direitinho, que tá lá no Cadastro Único. Tem que botar os seus dados todos direitos, que tá lá no Cadastro Único. Que tá lá no Cadastro Único. Você botando, aí você bota acessar. Aí vai abrir um QR Code, vai abrir um QR Code. E o número, os seus dados, o número do NIS, seus dados direitinho, abrindo, abrindo seus dados, abrindo. Aí sim, aí vai, como eu falei, um QR Code, vai aparecer na tela daqui um QR Code. Ou você pode imprimir pelo computador. Você pode imprimir pelo computador. Você pode imprimir pelo computador. Então, tendo isso em mão, já pode viajar. Lembrando que ele... Lembrando que é quatro assentos. Como assim? Dois. Dois de garça. Dois assentos de garça. E mais dois, cinquenta por cento. Dois. Dois de garça. E dois cinquenta por cento. Bom, você tendo esse... Você tendo esse ID jovem em mão, já pode viajar de garça. Já pode viajar de garça. Tá bom? Pode viajar. A maioria de vocês não sabe. Mas pode viajar de garça com o ID jovem. Pode sim. Então é isso, pessoal. Quem gostou, se inscreva no canal. Curtam aqui. E até...